E aí galera do Youtube, é o canal Xbrothers na área e eu sou o Michael Bom galera, hoje como é sexta-feira vamos pegar e seguir com o nosso Life Treat do mendigo O que eu trouxe para essa semana aqui? Bom, pelo que tu viu ali não mudou muita coisa, eu já estava caçando aqui no dia ali da semana passada Que é aqui nos Ghouls de Fermor Hills, Fermor Hills não na verdade, é nos Ghouls aqui de Thais Não sei como é que é o nome aqui, mas enfim, na verdade eu estava explorando Então assim não foi uma coisa bem normal, assim que, ah eu estava caçando tal coisa Não, eu explorei os Ghouls, eu matei a Witch, eu explorei os Dwarfs, que estava muito legal lá de caçar nos Dwarfs Eu explorei até a parte dos Dwarfs Guards, até consegui solar legal os Dwarfs Guards com o Barbarian Axe, mas não foi aquela coisa Não sei se por causa dos equipamentos e tal, então não foi grande coisa Deu para matar, mas eu apanhava muito, então eu acabei deixando Então, o nosso amigo ali, o Royal of Killer, ele estava mandando mensagem para nós e nós decidimos fazer uma hunt juntas Antes disso ele parou para ver se conseguia solar um drag, ele estava level 21 eu acho É, agora olhando aqui no vídeo está 21 Ele estava querendo solar um drag e conseguiu galera, ele estava com um palha, se não me engano, com um skill 50, com um 60 E conseguiu solar o drag O problema foi o seguinte, o problema que foi que ele pegou e morreu para Minotauru Mage e Orc Shaman no andar superior Lá em Elven Bane, então começa o episódio 2 dele, Terror em Elven Bane E você já vai ver porquê Tá, então eu falei ó, vai vindo, já que ele não estava com nenhuma tipo de Spear, nada né Eu tinha até catado umas Royal Spear e joguei no chão para vir buscar o loot dele E eu tive a oportunidade de matar meu primeiro drag galera, olha Tu vai ver ali ó, até tá em velocidade um pouco adiantada Porém, foi tranquilo Eu achei que fosse um pouquinho pior e tal, conseguiu bater bem, não foi aqueles hit Mas por ter skill um pouco baixo e tal, até gostei Não tropou nada demais, mas valeu a pena né Sabe, que a gente nunca esquece o primeiro drag que a gente sola Então aqui tá o nosso amigo né, nosso querido amigo, o Hell of Killer, que tinha morrido Aqui eles já estavam subindo de volta novamente E o que que acontece, tá, aí pegamos o loot dele e tudo mais E então decidimos ir caçar Horks Horks é, pra quem não sabe, eles são Ork Galinha, Ork Averstruz, sei lá o que que é Porém, tinha dois players aqui nessa cave que tava há um tempo, eles não respondiam Só passavam, matavam os bichos e não respondiam Nós achávamos que era bot, mas acabamos sendo um pouco inocentes também Achando que era bot, mas não acabamos não perguntando no site e tal, e acabamos Logo que eu abri PK, ela já fugiu E daí ficava subindo e descendo as escadas né Eu já vi não, a gente não vai matar né, um Kina e um Pali com skill baixo Se não é bot, não tem problema Daí eu até tentei falar com ela que não vou te matar e tudo mais Mas ela pegou e escapou, acho que ela conseguiu logar e esse Emanux 1 aqui começou a incomodar nós Tempo vai, tempo vem, a gente queria logar e não deixava né, ele ficava atacando nós dois Até que veio um Elder Druid na 59 Então tu já imagina né, a gente se ferrou O Royal of Killers segundo ele, ele tomou HS Tomou HS na ECD O Elder Druid ele era forte pra caramba Ele era level 56, não era tanto pelo level, mas ele devia ter o ML no mínimo 60 Porque ele chegou a me irritar 225 na ECD E daí eu tentei exercicular e tu pode ver que a ECD vai e a ECD vem E não teve muito o que fazer não galera Foi terrível o negócio, era dele a ECD E o cara tava decidido a matar O mais engraçado foi que ele tentava sumonar Fire Element Daqui a pouco vai aparecer no vídeo ali, o cara tentava sumonar Fire Element Até essa hora aqui ó, eu podia ter tentado escapar né Ou o Manux ou um ali não ia conseguir me matar E o outro ia talvez se eu conseguisse né, porque eu tinha bastante hipote Podia dar um Tanihuri e sair correndo Não escapei, e isso foi meu erro né, isso que foi meu down né E ele sumonava o Fire Element, o que que eu pensei? Ah, Fire Element né, só sobe dois andarzinhos aqui, cê foi E o mais engraçado que eu acho que conforme ele ia sumindo os andares Ia sumindo o Fire Element Então assim, nem nada adiantou, deu um trabalhão pra ele Tu pode ver que aqui era 22h12, às 22h19 Eu cortei um pouco o vídeo né, pra não aparecer e nós tava ali ainda Então foi 10 minutos né, esses 10 minutos dava pra fazer uns 4 gols da Alemanha né Até tá ficando até bem ponto essa piadinha do gol da Alemanha né Mas enfim, foi terrível o negócio Eu apanhava de um lado, apanhava do outro, tentava escapar, ele descia, tava decidindo me matar E aí CD vai, CD vem, até que cê foi minhas potas e não teve muito o que fazer Vamos ver o replay aqui ó, 180 na nuca E daí ele subiu E mais 34, mais SD Não teve muito jeito, eu perdi uma Plate Legs e um... a Tortoise Shield Assim, eu tinha acabado de comprar a Knight Axe também né Eu acabei não falando antes ali, mas eu tinha acabado de comprar a Knight Axe Por sorte, não perdi Então tá, beleza, eu não perdi muita coisa também, mas valeu né Pra ser boba né, querer matar bot Da Maria Knight né, eu já vi bastante gente criar mage pra matar bot Mas criar Knight pra matar bot, eu acho que é o fim da picada né Então eu fui o Pato, pode ver que eu já peguei level 28 E fui querer ganhar um pouco de level Depois disso, eu já tinha caçado com o meu colega lá Nosso amigo Reoff Killer Até vou deixar o nome na descrição do vídeo Pra caso você estiver logando em Orera, quiser mandar mensagem pra alguém Pode mandar pra ele ali A gente foi caçar um pouco de Hork, não deu muito certo, ele teve que logar né E marcamos pro outro dia fazer outra coisa Até eu prometo ele vai estar assistindo o vídeo ali A gente tem que marcar mesmo o Royal Pra gente ter que sair de novo né E tipo assim, me desculpa que eu não tô entrando muito Mas aqui é tempo mesmo A gente começa, esse começo de semana a gente tem que tá Querendo pegar e editar vídeo né Então eu tô editando isso na quarta Pro momento vai cair sexta-feira Se hoje você tá assistindo já é sexta-feira Então É o jeito que eu faço pra tentar dar uma adiantada no canal Até porque o canal tá crescendo Eu quero agradecer muito a vocês que tão dando Muita, assim Audiência pro meu canal Até não imaginei que fosse ser tão bom assim Mas ó, obrigado galera Outro dia ali Eu loguei no domingo de manhã Peguei e comprei um Fire Axe E fui caçar aqui ó Aqui pra quem não sabe é Tresur Island Um lugar que tem bastante zumbis Num andar inferiores E aqui tem ghouls E também tem Scarabs E... Crypt Chamblers E... Ai meu Deus E Ghost Aqui só não é perfeito pra Knight Por causa dos Ghost Ghost incomoda Tem três Ghost ali E é meio que impossível tu Pegar e Não Passar por eles né Então Isso torna um pouquinho chato Pra tu caçar Mas que nem eu que comprei um Fire Axe E fui puta caçar de Fire Axe Eu pegava um Fire Axe Cheguei a irritar quase cinco anos Então é tranquilo Até eu nem tinha leve Pra usar o Fire Axe De vez em quando eu usava e tal Foi até engraçado Que o dia que eu vim aqui pra gravar Que eu ia fazer um Especial de Hunters aqui E tinha um Bot aqui E... Ele... Tava um monte de dinheiro no chão Até pensei Ah vou matar o Bot não Nem quis nada Era um level 30 e pouco E tava cheio de dinheiro no chão Naquele dia eu consegui três casas de dinheiro E... Foi bem bom ali né Que eu consegui bastante dinheiro pra pegar E dar uma melhorada Aqui ó Pra tu não tá vendo É uma SS do level 31 No dia eu não tinha abrido a Cantasia Acabei não gravando Ainda que eu tava com o Fraps aberto E acabei... Pegando e... Salvando uma SS Foi aqui nas Tarântulas Que eu iniciei a Tarântula Tá se das Tarântulas Que também é muito bom para aqui né Aqui eu não gastei muito não galera Pra ter uma ideia Eu acho que eu devo ter gastado Uma ou duas Potes Até porque Eu usava muito do Life Ring E eu também Eu usava o Stilt Ring Pra tu pegar e... Entrar nos buracos e tudo mais Isso daqui de futuramente Eu vou fazer uma Hunt aqui Especial de Hunt Então tu fica contido no canal Até você quiser Você deixa o comentário aqui embaixo Dizendo o que quer né Então a gente pega E faz a... O especial de Hunt aqui nas Taças de Tarântula Eu tenho gravado e tudo É só editar Bom Então como é que ficou nosso char Level 32 Com ML3 Skills 82 barra 75 O meu Best Hit foi 200 200 nas Tarântulas mesmo Fiquei feliz na vida né O Best Hit foi com Knight Axe E eu tenho um balance de 7.700 Eu já comprei Promote Eu comprei vários equipes E ainda tenho uns 10k No marketing investido Pra lucrar mais ainda Só que tu sabe Tem que sempre ter que ter Um capital de giro Então por isso Eu acabei não conseguindo Mais dinheiro né Olha como é que estão meus equipes Meus equipes estão bem feios na verdade Eu tenho Crown Helmet Knight Armor Plate Legs Que eu não decidi Não trocar a Legs Porque eu vou tentar matar o boss Da Tarântula A Radarai E vou ver se dropa lá Eu tô com Leather Boots Guardian Shield E Knight Axe Relembrando que eu já comprei também O Fire Axe Que tava quase 10k Então assim ó Pelo ter começado do zero Até que tá bom O set e o dinheiro ali Futuramente eu vou pegar E vou fazer mais marketing E quero trazer pra vocês ali Quer trazer umas coisas novas também Mas aí se tem Pros próximos episódios Esse provavelmente vai ser Mais um terror em Alvem Bunny De novo O nome do episódio Porque toda vez que eu vou pra Alvem Bunny Acontece uma coisa de merda No caso lá Outra vez o nosso amigo Matheus Morreu pro Berserk Esse dali morreu pro Mino Meiji E eu morri pra Não pecar não Porque quem pegou o PK fui eu Mas enfim galera É mais ou menos isso Que eu fiz na semana aí Espero que vocês gostem Bom Espero que vocês tenham gostado ali galera Não tem mais muito o que falar E futuramente Nos próximos episódios Eu vou dar mais uma atualizada Como é que tá o nosso mentigão ali Olha Esse daqui pra quem não sabe É o episódio 4 O episódio 3 Já tem aqui o link Na primeiro link Tu clicar ali Vai poder assistir O episódio 3 Relembrando que Se tu quer assistir Desde o começo Você pode clicar ali E assistir Na playlist Do Mentigo Killer Também Futuramente Daqui pra um momento Hoje ou amanhã Que eu vou dar uma upada Pegar a level 35 Eu vou pegar e fazer um grupo E vamos fazer a Crusader Helmet Quest Se tu quiser Pegar e Dar uma assistida Nas quests Que a gente já tem no canal Você pode pegar E clicar na playlist De AXB Quests ali Muitas das hunts Que eu fiz Nós temos ali Hunts premium Do level 8 a 30 Então nesta playlist Você acha bastante Hunts premium Do level mais noob Que nem o meu Que eu tô ali Que é de level 8 Até o 30 32 E também nós temos A playlist do 3160 Tu pode procurar No nosso canal Seria mais ou menos isso Galera Não tem mais muito O que falar ali Se você quiser Gostou do vídeo Gostou do nosso LifeTree Em vídeo Você pode pegar E clicar em inscrever-se Que toda semana A gente tem um episódio Pode ser que Alguma semana A gente bota O episódio De Aurora Maker Então não vai ter Do mendigo Mas a gente vai Dar uma continuidade Legal ali Pra você que gosta De K-Night E quer de alguma forma Aprender algumas coisas Tu pode pegar e também Continuar Curtindo ali O LifeTree De K-Night Também peço ali A curtir nossa página No Facebook Que é AXB Games Gostaria de pedir Pra vocês ali Que desse aquele Favorzinho Bacana ali Que vocês tem dado Pra nós ali Que é clicar em gostei Favoritar E tudo mais Essas coisas Que vocês sempre fazem Eu sei que muitos Dos inscritos do canal Estão fazendo Eu agradeço Esse mês Pro momento Vamos terminar Com o recorde De visualizações De novo E eu só tenho Que agradecer A Deus E a vocês galera Que também Não adianta a gente Fazer um monte de vídeos Se não tem ninguém Pra assistir Vocês também são Muito importantes Pro canal ali Desejar Eu quero agradecer A audiência De vocês E Até o próximo vídeo Galera Tchau